Oi pessoal, nesses primeiros vídeos a gente vai aprender um pouco sobre crescimento populacional. Antes de mais nada eu quero que vocês abram o RStudio. Então eu abri o meu RStudio, ele estava em outro projeto aqui com outras coisas abertas. O que eu vou fazer assim que eu abrir o RStudio eu vou criar um novo projeto para essa nossa primeira aula prática. Então vem aqui em arquivos, novo projeto. Ele vai perguntar se eu quero salvar ou não o antigo, eu vou dizer que não. E eu vou pedir para ele gravar em um novo diretório. Esse meu novo diretório vai ser um novo projeto. Eu vou escrever aqui o nome do diretório, vai ser aula prática 1. Eu vou escolher aqui qual subdiretório, onde eu vou colocar. Eu vou colocar isso lá na minha pasta de aulas da UFBA. Então eu coloquei aqui na minha pasta de aulas práticas, que ele vai criar o projeto agora. Uma vez criado o projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um script novo. Eu posso vir aqui em novo arquivo, RScript. Lembrando aqui que a configuração no meu computador, ele está aparecendo aqui. Eu mudei as cores de fundo para azul. Tudo isso você pode ver nos outros vídeos que eu já gravei, como fazer essa modificação. Aqui ficou o meu script. Aqui está a minha área de trabalho, onde tem o ambiente de trabalho, etc. Aqui é a parte onde vão aparecer os plots, a ajuda. E aqui o console, onde o código é de fato executado. Então lembrando que a gente escreve sempre o código aqui no script e ele roda no console. Se eu aperto Ctrl L, ele limpa aqui o console para mim e eu posso começar. Certo? Então, para começar isso aqui, a nossa aula de crescimento populacional, a gente vai começar pelo modelo mais básico. Então vamos primeiro imaginar uma população. Então eu vou escrever aqui, toda vez que eu colocar um hashtag, lembrando, né? Significa que é um comentário. Eu vou dar um zoom aqui na minha tela para vocês verem melhor. Então meu comentário vai ser primeiro um exemplo de população. Só lembrando para vocês que todos os exemplos que a gente vai utilizar aqui nas aulas práticas, nessa aula de crescimento populacional, eles vêm do livro A Primary of Ecology with R, tá? Que é um livro que está disponível lá na nossa biblioteca do mundo. Para quem não viu ainda, não teve acesso, é esse aqui, né? Do M. Henry H. Stevens, A Primary of Ecology with R. Então para o nosso exemplo, a gente vai imaginar uma população que eu vou chamar de N, tá? Então nessa população eu vou descrever agora qual o tamanho da população em diferentes anos. Então para criar um vetor, né? Para quem já viu os vídeos lá no curso de programação no R, a gente usa a função C, que é concatenar. E aí eu vou colocar aqui os valores, tá? Então digamos que no primeiro ano essa população tenha um N igual a 1, né? Um indivíduo. Logo depois ela tem 3 indivíduos. Depois tem 9 indivíduos. Depois 27 indivíduos. Depois 81 indivíduos. Eu posso mapear isso aqui de acordo com os anos. Então eu posso colocar aqui os anos, né? Que é a minha população, que eu contei essa minha população. Para fazer isso, digamos que seja, vou aqui uma vírgula a mais, vou apagar. Digamos aqui que os anos sejam entre 2001 e 2005, tá? Quando eu vou criar um número, um vetor sequencial, eu posso usar os dois pontos, então 2001 até 2005. Sempre que eu escrevo aqui, não necessariamente o R vai rodar aqui no meu console. Para fazer isso, eu tenho que apertar CTRL ENTER em cima dessa linha, ó. Você vai ver que ele aparece aqui. E ele cria no nosso ambiente um vetor de nome N. Se eu escrevo aqui no meu console N, ó, vocês vão ver que ele aparece aqui. É um valor 1, 3, 9, 27, 81, tá? Aqui nos anos, se eu aperto CTRL ENTER, tá? Vou chamar aqui só os anos aqui embaixo, ó. Você vai ver que é 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, porque ele cria uma sequência com dois pontos. Certo, e agora para visualizar isso graficamente, eu posso usar a função plot. Eu vou escrever no meu eixo X, eu quero os valores dos anos. E no meu eixo Y, eu quero o N. Eu tenho que ajustar, que ele deu um erro, porque estava dizendo que tinha pouco espaço aqui para ele plotar. Vou ajustar. No outro CTRL ENTER, posso vir aqui em Zoom, para visualizar melhor. E aqui, ó, ele já mostra para a gente o crescimento populacional, então, dessa determinada espécie ao longo do tempo, dessa determinada população. Então, aqui eu tenho o tamanho, o N, né, o que eu estou chamando aqui de número de indivíduos. E aqui eu tenho os anos em que esses indivíduos foram medidos. Então, digamos que no primeiro ano. Isso aqui podia ser qualquer espécie, tá? Uma população de uma espécie invasora, né? Então, digamos que determinado peixe que chegou num rio, onde ele não existia antes, e vem crescendo. Isso pode ser uma população humana, né, chegando em algum local. Isso pode ser uma população que esteja em recuperação, que a gente introduziu numa determinada área. Isso pode ser uma determinada doença, como é, por exemplo, o caso da COVID, e agora, no início, tem um crescimento exponencial. Certo, então eu posso ver aqui, ó, aqui, no meu gráfico, no meu eixo X, no ano 2001, eu tinha uma população igual a 1, no ano 2002, uma população igual a 3, 2003 igual a 9, 2004, eu posso faltar aqui, igual a 27, e 2005 igual a 81, tá? E aí, a partir dessa informação, que é uma informação facilmente, né, ou pelo menos é uma informação que pode ser obtida medindo a sua população ano após ano, ou em outra medida de tempo, né, não necessariamente precisar ser ao longo dos anos, pode ser ao longo dos dias, ao longo de horas, ao longo de minutos, dependendo da espécie que você esteja trabalhando. E aí, o que a gente quer, como biólogo, o que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode tanto, né, estar buscando estimar essa taxa de crescimento para ver, por exemplo, se as nossas medidas de ação de conservação estão funcionando para uma determinada espécie, se as nossas medidas contra uma determinada espécie invasora de controle daquela espécie, ela vem funcionando, se uma determinada doença, qual é o ritmo de crescimento dela, etc. E a gente pode também usar essa informação para tentar prever o tamanho dessa população mais à frente, certo? A primeira coisa, então, que a gente precisa entender a partir dessa informação é qual é a taxa de crescimento ao longo dos anos dessa população de exemplo aqui que a gente tem. Então, pausa o vídeo, dá uma olhada para esses dados e pensa, qual é a taxa de crescimento dessa população? Para a gente responder isso, a gente tem que ver qual é a razão de um ano para outro, né, em relação ao crescimento da população do ano anterior para o ano seguinte. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o N1, minha população no N1, e eu posso ver qual é o meu N2, minha população no ano 2, tá? Foi igual a 3 aqui. Lembrando que para jogar daqui do script para o console, eu estou apertando Ctrl Enter, certo? Então, se eu quiser ver aqui qual é a taxa de crescimento do ano 2 para o ano 1, eu posso fazer assim, certo? Mesma coisa, eu posso fazer aqui, ó, do 3 para o 2. O R, ele permite, então, eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, que a taxa foi de 3, ou seja, do primeiro ano para o segundo ano, eu multipliquei esse valor por 3, né? E do ano seguinte para o ano, do ano 2 para o ano 3, a mesma coisa, eu multipliquei por 3 novamente, então, essa população, ela tende a triplicar, né, a cada ano, pelo menos nos primeiros anos aqui. Mas, poxa, e se eu tiver aqui vários anos, ou se isso aqui for por hora, né, como é que eu posso fazer isso de maneira mais rápida, né? O R, ele permite um tipo de operação que a gente chama de operação vetorizada. Então, eu posso dizer aqui, ó, do 2 até o 1, 2, 3, 4, 5, então, que é o nosso tamanho do vetor, do 2 até o 5, eu posso dividir ele sempre pelo ano anterior, que vai ser do 1 até o 4, tá? Lembrando que esses dois pontinhos aqui, ó, vou selecionar só isso aqui, dar um Ctrl, Enter, ele cria um vetor de 1 a 4, e aqui a mesma coisa, ele vai criar um vetor de 2 a 5. Então, estou fazendo um subset, né, um subconjunto desse meu conjunto N, que só vai da posição 2 até a posição 5, e esse outro que vai ser dividido pela posição 1 à posição 4. O que o... Quando eu pego aqui, então, ó, do 2 ao 5, eu estou pegando só esses valores de cá. Quando eu pego só isso aqui, estou pegando só esses primeiros 4 valores. O que o R vai fazer, então, é quando eu boto para dividir um vetor pelo outro, ele vai fazer uma operação vetorizada que a gente chama. Então, ele vai dividir esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, tá? Quando eu faço isso, Então, eu vou ver que ao longo dos anos, né, eu tenho uma taxa constante de crescimento de 3. Ou seja, a cada ano, minha população triplica. Tá? Então, se eu quiser, com base nessa taxa de crescimento, prever qual é a população no ano de 2006, como é que eu faço? Eu posso simplesmente multiplicar a minha população no ano de 2005 por 3. Tá? E aí eu tenho minha população de 2006 estimada, assumindo que a nossa taxa de crescimento vai se manter constante também para o próximo ano. Lembrando aqui só um detalhe, que eu não posso chamar nenhum objeto, né, por número, eu teria que colocar alguma coisa aqui antes. Vou chamar aqui de POP 2006. Tá? Agora eu tenho aqui o meu valor 2, 4, 3 gravado para essa população. Então, pessoal, usando essa lógica, a gente pode perceber uma regra clara aqui, né, que a gente pode usar para generalizar essa fórmula. Então, por exemplo, no ano 2001, né, se eu quiser calcular o ano de 2001, eu tenho aqui uma população, se eu quiser calcular para 2002, então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3, eu vou chegar ao mesmo valor de N2, né. Se eu quiser chegar, então, a 2003, né, eu passei aqui de 2001 para 2002, se eu quiser chegar a 2003, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3 novamente. novamente, né, então, eu cheguei ao valor de 9. Se eu quiser chegar em 2004, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3 novamente. Tá? E assim por diante. uma outra maneira, então, que eu tenho de escrever isso aqui é da seguinte forma. Eu tenho o N1 multiplicado por 3, e esse 3 elevado a quantas vezes? a 3 vezes. Tá? Então, eu cheguei também ao 27, igualzinho como eu fiz aqui. Então, o que é o 3 aqui, nesse caso? Esse aqui vai ser a minha taxa de crescimento, esse aqui vai ser o tempo que eu quero projetar minha população do futuro, então, né, 2001, 2002, 2003, então, eu quero projetar ela em 3 anos, a partir de uma população inicial de um indivíduo. Matematicamente, ela é escrita dessa forma aqui. Então, o que seria, esse NT seria a população no tempo T, né, ela vai ser igual ao λ, que é a minha taxa de crescimento, no caso aqui 3, elevado ao tempo que eu quero prever, então, o tempo dessa população, no caso aqui era 3 anos a mais, né, eu posso prever 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né, ou outra unidade de tempo que eu esteja, não precisa ser necessariamente anos, como a gente já conversou, e multiplicando isso pelo n0, ou seja, a população inicial, aqui no meu caso, a população no tempo 1, tá? Então, vamos lá, vamos traduzir essa fórmula aqui na minha, na programação. Então, essa fórmula é o que a gente chama, né, do crescimento crescimento discreto, discreto, porque cada tempo aí é um tempo discreto, então, a gente tem uma unidade de tempo discreto, né, ou seja, um ano, dois anos, três anos, não é um tempo contínuo, tá? E esse, um dos pressupostos desse nosso modelo é que ele é independente da densidade. Então, tem um crescimento discreto independente. Então, isso vai ter o quê? Eu vou ter aqui o n0, né, que vai ser igual ao meu n1. Eu posso colocar aqui agora qualquer valor, então, pra mim fica mais fácil eu colocar aqui direto o 1. Eu vou ter o tempo, né, que eu estou interessado, então, digamos que eu tenha 5, no tempo 5, eu posso olhar aqui também, eu vou precisar também do meu parâmetro no lambda, tá? E eu posso começar aqui com a taxa 3, como a gente estava usando. Então, meu nt, ele vai ser igual a n0, como a gente viu, n0, multiplicado pelo meu lambda, elevado a t. Então, eu venho aqui, carrego todo mundo, ctrl, enter, posso olhar aqui agora, meu nt, 243, o mesmo resultado que a gente teve com a população 2006 lá. Certo? E eu posso explorar isso aqui de outras formas. ao invés de colocar aqui já só o tempo 5 diretamente, eu posso colocar aqui de 1 a 5. E aí, ele vai fazer a operação vetorizada e eu tenho aqui todo o contínuo da minha população. Posso começar aqui também de 0 a 5. E aí, ele pega a minha população inicial também, de 1. Posso explorar outros efeitos, por exemplo, se a minha população inicial for 100, o que que acontece? Então, eu posso colocar isso aqui num plot, eu posso dizer que o meu x vai ser o t e o meu y vai ser igual a nt na minha população ao longo desses tempos todos. Está falando aqui de novo que está muito pequeno o meu gráfico. Vamos ver se agora se vai. Deu. Então, eu posso ir modelando essa população ao longo do tempo e vendo o que acontece. uma outra coisa então que a gente pode explorar é a própria taxa de crescimento. Então, se eu diminuo aqui a taxa de crescimento, vai ver que eu vou me aproximando mais de uma reta do que uma função exponencial. A mesma coisa que acontece se eu for diminuindo até a taxa chegar a 1, o que acontece com o meu crescimento é que ele é zerado. Ou seja, minha população fica constante ao longo do tempo. E se essa minha taxa for menor que 1, ou seja, por exemplo, 0.8, o que acontece é que essa minha população está em declínio. Vale a pena, então, a gente pensar nos pressupostos desse modelo, as limitações desse modelo. Uma, é que ele está assumindo um crescimento indefinido. Então, se eu botar aqui minha população até 100, vou botar aqui uma taxa de 1.5, você vai ver que a minha população vai crescer sempre, indefinidamente. Isso, na realidade, não acontece, porque existem limitações de recursos, de espaço, etc., que limitam essas populações. Ou seja, na realidade, as populações tendem a ser, a taxa de crescimento tende a depender da densidade populacional delas. então, esse modelo não é tão realista. Ele pode ser muito útil, por exemplo, para a fase inicial do crescimento das populações. Então, no momento que uma população chega a um local, por exemplo, o início da taxa de crescimento da Covid-19, ela tinha um crescimento exponencial, então, a gente podia estar usando isso aí, um modelo discreto no tempo, para modelar as taxas de um dia para o outro, por exemplo, da Covid-19 ou do crescimento de uma espécie ao longo do tempo. Lembrando que no final vamos gravar aqui o nosso script, a gente pode vir aqui em arquivo salvar ou clicar aqui no disquete diretamente. Tá? E você pode botar o nome do script como você quiser. Pode botar aqui script01, pode botar o nome que você quiser dar, tá? Salva e pronto. podemos passar para o próximo vídeo agora. E aí tchau. Obrigado.